Mano, uma coisa... Ah, e tem uma coisa que eu queria ver com vocês, que eu vi... Eu tava... Tipo assim, eu tô usando TikTok às vezes, né? Tá lá, de madrugada, eu fico no TikTok antes de dormir e tal. E aí passou um clipe do David Jones falando do... Falando do Digo. Falei, caraca, mano. Ou ele... Tipo assim, mano, o cara... Parece que ele ficou puto, tá ligado? Caralho, ele ficou puto, mano. Não sei se vocês viram isso. Deixa o pessoal achar. Mano, eu achei... Achei... Achei doido aí o que ele falou, tá? Só avisando. O Digo vai chorar no banho depois desse vídeo. Deixa eu ver isso aqui. É, porque não, é... Vamos lá, vou só dar uma lorezinha pra vocês, né? O Digo, ele fez um vídeo chamado Putz David Jones, né? E foi... Quando tava tendo toda aquela trita lá, que o David Jones esqueceu o nome do boneco. Aí tinha aquelas falsas nostalgias, né? De que ele falava que jogou, mas aí não condizia com as ações dele. Porque parecia que ele não tinha jogado. Mas ele falou que jogou todos os jogos, mas não falava... Parecia que ele não jogava. Enfim, meio que ficou em alta o nome dele, né? Tinha compilações dele falando e tal. E aí... O Digo fez um vídeo. Olha aqui, vamos lá. A gente conversava quando estourou a p*** do Wesker lá. Pra mim, essa é uma das paradas mais idiotas que a internet... Essa é idiota. No final, ele tava certo, né? E no final, o cara tava certo. O Wesker estava no Resident Evil 4. Vamos se f***, caras, entendeu? E eu falava com você, ao mesmo tempo que a internet tava... O Dava deve tá triste. E eu ia falar com você e, cara, eu tô me f***endo pra isso. Eu não sei porque a galera tá achando que eu tô p*** com isso. De novo, como você falou, eu não tentei pra isso, cara. E assim... Opa. Cara, eu não fico vendo essas coisas, cara. E eu já conheço, de muitos anos, né? A galera da internet é gente maluca, pô. Eu acho que o que também deu essa popularizada aí foi o Digo. Ele fez aquele vídeo lá também. A carinha dele, mano. O Digo, mano. Pois é. Tipo assim, eu não cheguei a ver o vídeo do Digo, tá? Eu não sei o que aconteceu. Mas eu vi muita crítica ao vídeo porque... Ele falou que foi meio... Não precisava. Não precisava, assim, do vídeo, tá ligado? Mas eu acho que o Digo, ele sabe disso também. É porque... É aquela coisa, né? Vamos ser sinceros. Que esse... Todo esse cancelamento é foda. Essa tretinha do David Jones foi muito... Foi muito tipo... Ah, mano. A história que são o nome do boneco. E uma compilaçãozinha, assim. Mas foi uma idiota, tá ligado? Mas tanto faz. E daí, mano? Aí o Digo fez um puts, né? David Jones. Só que sempre quando o Digo fazia um puts alguma coisa, mano. Era sobre um assunto muito pesado. Era um negócio muito mais tipo... Caraca, pesado, tá ligado? Tipo, sei lá. Raluca. Sei lá, mano. Qualquer coisa... PUC BR. Não sei. Qualquer um negócio mais pesado. Vê a crime e tal. E aí juntou. Colocou o nome do David Jones nesse tipo de conteúdo. De puts. Aí, caraca. O cara fez... O cara matou alguém. Não sei, mano. O vídeo pegou muita gente. Visualização. Mas eu vou assistir o vídeo. E eu juro por Deus. Ô, Digo. Vai tomar no teu c... Digo. Pelo amor de Deus, cara. E a gente falou com ele. Isso. Pra quem não sabe... Porque a galera não sabe dessas coisas, né? E é bom deixar... Eu fiquei conversando com o... Com o... O vídeo em si não tem nada de mais. Mas o nome puts foi desnecessário. Pior que eu não posso nem opinar. Porque eu não vi o vídeo do Digo. O pessoal até falou. Pô, Gou. Eu vi o vídeo do Digo que ele fez o David Jones. Mas eu já tinha feito um vídeo. Eu já tinha feito um vídeo sobre o David Jones. Falei, pô. Eu não vou ver o outro vídeo sobre a mesma coisa, tá ligado? Mas eu lembro que no meu vídeo eu fiquei mó de boa. Tipo assim, mano. Meio idiota, na real. Então tu faz isso, bro. E daí, cara? Os puts tem P do stalker, agressor de mulher e o Dave. É, talvez não... Acho que talvez o vídeo não foi nem tão errado. Mas talvez o título foi pior. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe? E no novo vídeo porque tem 40 minutos. Eu não tô afim de ver. Digo, na festa do Flow Games. Ele apareceu lá. Tava lá na festa do Flow Games. E eu fiquei trocando ideia com ele até umas 5 da manhã, cara. O moleque pegou uma cachaça e ficou lá comigo. Até 5 da manhã a gente ficou trocando mó ideia. Tava ele, a esposa dele e tal. E ele falou. Ele falou pra mim isso. Ele falou, cara, é o seguinte. Eu errei numa parada do meu vídeo. Porque geralmente eu faço vídeo de crime. Então é exatamente isso, mano. E é exatamente isso, cara. Eu acho que é exatamente isso. Ah, tipo, a thumb da pessoa, o nome, a cara e é crime. E eu, pô, negócio de meme. Aí eu até vi o pessoal falando, tipo assim. Pô, gente, mas esse vídeo do Diego é uma piada e tal. Mas que, pô, a galera não entende às vezes, né? Tipo, tem muita galera que vê só o título e a thumb ali. Eu falei, caraca, o David Jones é um monstro, bro. E aí do nada eu ponho o Dava lá. Então o que fica aparecendo? Ele cometeu um puta crime. E o cara errou o nome do Wesker, tá ligado? E aí o cara que errou o nome do Wesker, ele tava lá no meio com um cara que, sei lá, escuteu um monte de... Caraca, não pode. E aí ele sabe disso, né? Só que o tom da... Mas ele atacou também, mesmo sendo piada. Eu não vi, eu não vi o vídeo. Eu não vi o vídeo. E se eu vou ver o vídeo, aquilo é um vídeo de quem é muito fã. Porque ele sabe quem era o Fox. O Fox era um moleque que gravava Gmod com a gente, ó. E por pouco tempo. E ele falou pra mim, ele falou, pô, eu sou muito fã e tal. E, cara, eu fiz o vídeo e é o que você falou. É a máquina, né? É o ecossistema. Ele vai girando e não para e tal. E, mas assim, ele veio falar comigo também. O Diego veio falar comigo? Nossa, mano. Essa cena aqui, cara. Essa cena aqui é muito... Eu lembro exatamente... Mano, eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu saio do lado do Diego nessa hora. Eu tava do lado do Diego. Esse é o... Douglas... Douglas Sola? Como é que fala ele? Putz, eu não sei, mano. Douglas Sola. Ele tava com uma câmera. Ele tava fazendo, tipo, um vlog. Que mandou tudo e tal. Aí eu falei, caraca, o Diego. O David Jones está ali, mano. Aí acho que a ideia foi do Diego. Tipo assim, mano, eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Quero falar com ele lá. Ele tava, tipo assim, na área de fora da festa. Tipo assim, tinha a festa aqui dentro do Flow. E a parte de fora... Eu acho que tava lá. O David Jones tava... Tinha acabado de chegar, talvez, tá ligado? Tinha acabado... Eu não tinha nem entrado na festa ainda. Eu acho. Porque ele tava do lado de fora. Aí, mano. Aí eu me contorci de cringe. E eu não... Eu não fiquei lá pra ver. Eu fiquei só de longe. Porque eu não ia aguentar, tá ligado? Porra, mano. Chegou um cara, assim... E ainda o Douglas falando com uma câmera. Filmando. O David Jones, cara. Fala comigo também. O Diego veio falar comigo. Foi... A parada foi engraçada. Que assim, eu não vi nenhum desses vídeos. O Diego... Aí, mano. Eles conversando. Tipo assim. Ele com uma câmera gravando. Falei, caraca, mano. No meio da festa, mano. Porque eu não sabia. Tipo, na minha cabeça. O David Jones tinha visto o vídeo, tá ligado? Caraca. O vídeo do Diego foi o que mais pegou vídeo no YouTube, tá ligado? Com certeza, pô. Você pegou... Deve ter uns... Eu não sei. Eu vou chutar 4 milhões de views. Deve ter um negócio assim, tá ligado? Deve ter um negócio assim. Então, porra. O David Jones deve ter visto, né? Porque óbvio que o David Jones viu. Óbvio, mano. Mas olha o que ele fala aqui. Ele veio falar comigo na festa do Flow Games. Ele falou assim. Pô, cara. Eu acho que eu te dei problema aí um tempo atrás. Aí eu cheguei. Cara. Quem é você? Quem é você, mano? Putz. Mas pena que acabou aqui, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho o resto desse clipe aqui. Pera aí. Mano, não tô achando, bro. Tipo assim. Tá. Eu vou tentar resumir. Mas basicamente. O resto desse clipe aqui. Né? Que esse canal colocou uma edição esquisita de 2013. Era pra ser, tipo assim. Ele falou. Ah, eu não tenho tempo pra ver. Eu nem vi nada, tá ligado? Tem que ver anime. Tem que fazer umas coisas aqui. Nem saber o que cara eu digo e tal. Tipo assim. Eu fiquei pensando, mano. Será mesmo, tá ligado? Eu queria saber que era impossível, cara. Será mesmo, mano? Porque eu lembro que o David Jones... Na época. Teve um meme que originou dele. O DVB desligado. Mano, não é possível, cara. E olha aqui. Eu lembro que ele bloqueava as pessoas, mano. Ó. David Jones Minecraft meme. Eu lembro. Eu lembro dessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Causou um inferno na vida do menino. Que eu lembro que, tipo assim. Ele ficava bloqueando todo mundo que mandava pra ele. Eu acho que ele até consultou depois. Foi, tipo, um print isso. E aí ele ficou o tempo inteiro bombardeado, tá ligado? Sendo bombardeado com essa imagem no Twitter. E aí ele bloqueava todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ele só de bloquear, bloquear, bloquear. E virou um meme no Twitter, tá ligado? Porque a pessoa falou assim. Putz. Ah, quer saber? Eu quero ser bloqueado também. Eu quero ser bloqueado. Eu quero ser bloqueado também. E aí, tipo, isso gerou um efeito reverso. Porque na cabeça dele, eu acho que ele falou assim. Putz, mano. Eu acho que eu vou bloquear. Vou parar de, né? Vou bloquear. É... Pra galera parar. Mas eu acho que a galera começou a perceber que, tipo assim. Pô, gente. O David Jonas bloqueia todo mundo que manda pra ele. Então, testa aí. Testa aí. Vê o que acontece. E aí foi isso aí, né, mano? Todo mundo mandou pra ele, pô. Todo mundo, mano. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ele bloqueava quem mandava e marcava muito. É que aumentaram. Ele bloqueava quem mandava várias vezes marcando ele. Entendi, entendi. Eu lembro que até eu mandei um meme pra ele também. Mas ele não bloqueou. A hora que eu sou inferior. Eu não sou... Ele cagou pra mim. Eu me humilhei. Eu me humilhei, basicamente. Eu fui humilhado. Eu mandei uns memes e ele nem... Eu não fui pra ele, né? Eu não marquei ele também. Eu só coloquei no Twitter, mano. Ele me pegou muito like, inclusive. Eu só coloquei no Twitter aleatório, mano. Que é a parte do que ele fala do David Jones, mano? Parece que ele se ateve aos fatos. É, com o David Jones. Um abraço. Ah, tá, tá, tá. São meus amigos. Puts, David Jones. Um abraço pro David Jones. Então. Nossa, joga muito mal. E você, ó. Pô. Ó, é. A quantidade de vídeo. Você deve ter... O David Jones deve ter chegado pra você falar do pô. Igor, faz um bagulho aí pra mim. Porque, mano. Uma série de The Forest. Aham. Mano, eu vendo os vídeos do David. É o mago. É muito engraçado que ele chega e fala... Eu nunca falei com o David Jones. Eu não sei, mano. Eu nunca falei com ele, não é? Pô, conta a árvore aí pra mim. Eu já vi ele no cinema e na festa. Foi só isso. Muito bagulho aí pra mim. E era o David Jones. É o câmera, tá ligado? Ele só filmar. É mais ou menos isso, mano. Então eu assisto. Nessa época, a gente jogou muito junto... O Mago dos Games. Querido em geral no GTA. A gente jogava um jogo de luta também. Nessas paradas aí eu participava pouco. Não, mas jogo de luta ele joga bem. Isso não dá pra negar. É, ele joga um Mortal Kombatzinho na moralzinha. Ele joga bem. É, ele joga na moralzinha. Isso não dá pra negar. Eu ouvi você sacaneando lá o bagulho do... Isso aqui é... Ah, isso daqui é um tutorial. Tutorial do Spray. Do Resident Evil. Ah, porra. Mano, tipo só de compilação. Peraí, peraí, peraí. Compilação. Baby Jones. Muito mais detalhes, tal. Nossa, essa música vai dar muito copyright, mano. Muito copyright, cara. Deixa eu dar para os comentários aqui rapidamente, peraí. Eu não tenho tempo pra isso. Na realidade, ele é bloqueando o Jairoki que fez piada com ele desde sempre. Então, isso que é duido, mano. Porque, tipo, você não condiz com o que ele fala, tá ligado? Isso que é foda, mano. Eu tô mais tempo, passa, mais acho aquele vídeo do Diego necessário. Olha a reação dos caras. Eu não faço a menor ideia, mano. Eu não sei nem se, tipo, o vídeo do Diego recebeu muito like ou muito dislike também. Ah, o YouTube tirou essa parada de ver, né? Então, uma bosta. Mas é, mano. Eu acho que... David Jones saiu por cima dessa, mano. Deu o melhor pro David Jones, infelizmente. Era pro Diego, nem... O Diego não era pra ter falado. Se bem que eu queria muito saber, tipo, nossa, o que que aconteceu? Eu quero muito que ele fale. Mas seria bom não ter falado, porque ele tomou uma assim. Tipo, mano, eu nem sei quem você é, bro. Não faço a menor ideia. Não me afetou. Eu nem ligo. Não me afetou, gente. Eu não tô nem aí, pô. Não me afetou. Não ligo. O Mago é mais forte que um Deus. É, mano. É isso aí, pô. Eu achei muito besta. É, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Mas, tipo assim, uma coisa que eu posso dizer com certeza é que... É claro que o David Jones sabe. Isso aqui não existe, não. Ah, isso aí não... É claro que ele sabe. Ele pode realmente não ter ligado, tá ligado? Com certeza, mas, pô. Impossível ele não saber, mano. Ah, pelo amor de Deus, pô. Ele deve ter visto algum... Ele deve ter visto o nome. Ele deve ter... Ele não deve ter visto o vídeo, mas ele leu o nome. Ele leu o nome, pô. Ele leu o nome. Ele leu o nome. Ele leu o nome em algum lugar da timeline da internet dele em algum momento, assim. Com certeza, pô. Não tem como. Não tem como, não. Rosto, ele... Ai, rosto talvez não, tá ligado? Rosto talvez não. Ah, pô. É que eu não condiz com o comportamento do David que tinha. Tipo, caraca, mano. O David parece ser, pelo menos, ficava puto com qualquer coisa que eu mandava pra ele, mano. Enfim. É, só queria comentar isso. Porque apareceu no meu TikTok, ele altera a mente. E me pegou de surpresa ele falando isso, mano. Do nada. E me pegou de surpresa ele falando isso.